Galera, o Windows 11 está chegando e uma das principais características deles foi alterada na sua versão, é a nova baixa de tarefas. Foram muitas coisas introduzidas bem legais, tem muitas opções bem interessantes nele, e mais algumas coisas foram removidas que eu vou ensinar para vocês como adicionar alguma delas aqui, que eu tenho certeza que está fazendo falta para muita gente. Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo e continua a nossa série aqui, onde vamos destanchar completamente cada recurso no Windows 11, para você extrair totalmente o máximo de potencial possível que a nova versão do sistema operacional pode integrar. Hoje a gente vai para o nosso segundo episódio, que é onde eu vou falar para vocês sobre a barra de tarefas, tá bom? Ontem eu nasci para vocês um vídeo falando sobre o menu insert, destranchei completamente o novo menu insert para vocês, mostrei vários segredinhos aqui, várias informações bem legais que vocês podem ter com ele, e hoje eu vou falar somente sobre a barra de tarefas, eu vou começar a destranchar completamente toda a barra de tarefas que tem ali para vocês, tá bom? Então vamos lá galera, a barra de tarefas por padrão vai vir agora centralizada, tá bom? Tem como você alterar para a esquerda, vou deixar tudo para vocês, mas o mais legal dela é realmente que ela faça centralizada. Eu já vi esse vídeo aqui no canal, tem vídeos aqui bem conhecidos, onde eu mostrei para vocês como centralizar a barra de tarefas do Windows 10, tá? E eu mostrei para vocês que sim, galera, isso aí realmente é muito legal, para quem não utilizou, nunca utilizou uma barra de tarefas centralizada, só vamos ver qual a diferença que ele vai fazer no seu dia a dia. Parece um negócio besta que não faz diferença nenhuma, mas vai para mim galera, vai fazer uma diferença bem legal, principalmente se você tiver uma tela super wide, tá bom? Se você tiver uma tela super wide screen, galera, isso aqui vai melhorar muito o seu dia a dia, você não tem noção galera, só vai para mim, isso aqui vai ser bem legal, tá bom? Então vamos lá galera, vamos mostrar para vocês aqui todas as opções da barra de tarefas, eu já mostrei para vocês o menu de cerco, falei para vocês, agora vamos de um em um aqui, indo para a direita para mostrar para vocês todas as opções, depois a gente mostra aqui alguns segredinhos, umas coisas aqui mais legais que tem se relacionada à barra de tarefas, tá bom? Galera, então o segundo ícone que a gente tem aqui é o ícone de se pesquisar, tá bom? Aqui que eu falei para vocês no vídeo sobre o menu de cerco, que ele dá um acesso, ele tem um atalho para vir para cá, para a barra de pesquisa, nada mais é do que realmente a barra de pesquisa é exatamente igual ao Windows 10, tá bom? A única diferença aqui é que ele está com a interface Mika, tá? Eu vou fazer um vídeo só sobre a interface Mika, para vocês entenderem a diferença entre a interface Mika e o fulente de design, tá bom? Entre o acrílico e a Mika aqui do Windows 11, tá? Mas basicamente galera, não tem nada o que eu mostrar para vocês aqui diferente do Windows 10, tá bom? Realmente é a mesma barra de pesquisa, você pode pesquisar aqui documentos, você pode pesquisar aqui pastas, você pode pesquisar aqui, você pode pesquisar arquivos, colocar no VMware, um aplicativo, OBS, você pode pesquisar para vocês a calculadora, para fazer cálculo, você pode fazer cálculo aqui diretamente pela baixa de pesquisa também, então colocar 54 vezes 3, ele já dá para você o valor direto, tudo bom? Você acredita no seguinte, que existem da baixa de tarefas, na baixa de pesquisa, na verdade, você pode vir aqui e pesquisar somente por aplicativo, somente por documentos, que dá uma filtrada aqui no uso é que você quer pesquisar. Galera, não tem segredo algum aqui, a barra de pesquisa do Windows 11 em relação ao Windows 10, tá bom? A diferença é realmente, a estética dele aqui, dá um pouquinho diferente, mas, assim, mesmo a estética, assim, não está nada muito diferente assim, tá bom? Somente a interface Mika que foi adicionada realmente, então aqui não tem segredo nenhum. O único segredinho, assim, segredinho entre aspas, que ele tem na questão do menu, a barra de pesquisa do Windows 11, que muita gente não conhece, é caso você que ele coloque o ponteiro do mouse em cima da barra de pesquisa aqui, ele vai mostrar para vocês um atalho dos últimos arquivos e aplicativos que você pesquisou, tá? Então, caso você queira voltar a um aplicativo, um arquivo que você tem pesquisado recentemente, deixa o mouse aqui em cima, vai mostrar esse popzinho aqui para você, para você ter acesso diretamente a ele, tá? Uma outra coisa legal, a gente pode reparar aqui também, que todos os menus que aparecem aqui da barra de tarefas, agora são flutuantes, tá bom? Agora estão sempre um pouquinho elevados, acima da barra de tarefas, e não coladas exatamente com a barra de tarefas, como é o Windows 10, tá bom? Isso é uma das características visuais bem relevantes, bem marcantes do Windows 11, muitas coisas na interface que vocês vão notar que acontece isso aqui também, tá bom? O próprio menu de ser realmente, eu acabei não falando no vídeo anterior, mas ele também acontece isso aqui, ele é o menu de ser flutuante aqui do sistema, que dá um agrado visual aqui, bem interessante, nada que mude muito a questão da tarefa, tá bom? Vindo aqui na direita, na próxima opção, a gente tem o Task View, tá bom? A famosa visão de tarefas do Windows, você pode ativar ela através do atalho Windows Tab, caso você queira, lembrando que só voltando um pouquinho, o Windows S, ativa a barra de pesquisa aqui do sistema, caso você queira, tá bom? Mas no Windows Tab, a gente tem acesso aqui, a visão de tarefas da baixa de tarefas, então aqui galera, basicamente igual a visão de tarefas do Windows 10, acontece no Windows 10, ele tinha três funções, aqui somente tem duas, tá bom? Uma função foi perdida, que é que eu já falei no vídeo anterior, no menu de ser, que é o Windows Timeline, tá bom? No Windows 10, o Windows Timeline acontece aqui, tá bom? Basta você scrollar a página para baixo, você vai ter acesso às visões de tarefas que está fazendo nos últimos dias, agora no Windows 11, essa função foi movida por um menu de ser, e aqui no Task View, na visão de tarefas, a gente tem somente duas funções para essa opção aqui, a primeira é você realmente ver o que está aberto no seu computador, tá bom? Para ver quais aplicativos estão abertos para você alternar entre um e outro, então eu posso, por exemplo, aqui, caso tenha muito aplicativo aberto na tela, você pode ter uma miniatura de tudo que está aberto aqui, para ficar mais fácil você visualizar por onde você quer, e clicando sobre ele aqui, você vai direto para aquele aplicativo, caso o Windows não bugue para você, igual aconteceu aqui, tá bom? Então a gente tem acesso aqui, e a outra opção para você ter acesso a novas áreas de trabalho, tá bom? Você pode, desde o Windows 10, você consegue ter várias áreas de trabalho, e cada área de trabalho, você pode personalizar aí com um aplicativo diferente, tá? Então você pode, por exemplo, aqui, vir aqui na visão de tarefas, e vir aqui na, nessa primeira área de trabalho, então a gente pode ter aqui alguns aplicativos, então a gente pode supor que seja aplicativo de trabalho, nessa segunda aqui, eu posso deixar aberto somente aplicativos aqui, de entretenimento, então eu posso abrir aqui a loja, para começar a caçar um joguinho, uma coisa, posso remuniciar, e aí, por exemplo, o Solitaire, ou talvez o Epic Games, vamos abrir o Epic Games aqui, enquanto a Epic abre, eu vou abrir aqui, uma terceira área de trabalho, e nessa terceira área de trabalho, eu vou deixar somente, sei lá, o Spotify, e calendário, seja lá qual motivo, eu quero abrir os dois, mas eu posso deixar aqui personalizado, e cada área de trabalho, eu posso deixar aqui, um agrupamento de aplicativos diferentes, para evitar um pouco de distrações, tá bom? Passando o mouse aqui em cima, a gente tem acesso aqui, a gente pode ir até na baixa de tarefas, que começa a pular, os arquivos que estão abertos, naquela área de trabalho, tá bom? A gente pode, por exemplo, também renomear, então eu posso deixar aqui, por exemplo, jogos, aqui, sei lá, entretenimento, e qualquer coisa, que você pode renomear, sua área de trabalho, da forma que você quiser, tá? Uma coisa que você pode fazer, também no Nozons agora, é personalizar um wallpaper, para cada área de trabalho, tá bom? Então eu posso, por exemplo, vir aqui, nessa entretenimento, clicar no botão direito sobre ela, escolher a tela de fundo, eu posso escolher qualquer wallpaper, que eu queira aqui, para essa área de trabalho, colocar isso aqui, por exemplo, aqui para mim não vai ativar, porque eu estou usando wallpaper engine, então deixa eu só sair aqui, do wallpaper engine, para vocês verem, e agora sim, a gente pode deixar aqui, essa área de trabalho, com esse wallpaper, e essa área de trabalho, aqui eu posso deixar, por exemplo, o wallpaper do tema branco, por exemplo, posso vir aqui, então cada área de trabalho, vai ter sua própria wallpaper, caso você queira, para ficar um pouco mais fácil, identificar o que é o que, então você pode deixar, uma área de trabalho aqui, criar um padrãozinho, assim, ao seu gosto, para utilizar, tá bom? A questão da visão de tarefas, é basicamente isso, não tem muito segredo, para você alternar, entre uma área de trabalho e outra, vou entrar em um assunto, vou ter um outro vídeo, só falando sobre, atalho de teclado, mas só para terminar o assunto, visão de tarefas, CTRL, Windows e seta para a direita, ou para a esquerda, você alterna, entre as áreas de trabalho, então você pode vir aqui, para a direita, para o seu para a direita, e contra a esquerda, para você alternar, entre uma área de trabalho, e outra aqui, caso você queira, basicamente isso aqui, essa aqui é a questão, da visão de tarefas, do Windows 11, não mudou nada, em relação ao Windows 10, somente tirou uma função, aqui para deixar um pouco, mais simplificado, aqui para vocês, beleza? O outro ícone, que a gente tem aqui, o quarto ícone, é uma das grandes novidades, do Windows 11, que é o painel de widgets, a gente tem aqui agora, os widgets, que tinham Windows vista, e o Windows 7, voltaram agora, foram removidos no Windows 8, e agora estão de volta, ao Windows 11, isso aqui é muito parecido, com os próprios widgets, você tem no seu Windows Phone, no seu celular, lembrando do Windows Phone, saudade galera, no seu celular, os widgets, você tem aqui, tanto no seu Android, ou iOS, tem acesso a mini aplicativos, fixados no seu área de trabalho, aqui ele fica realmente, um menu separado, muito parecido, com o Microsoft Launcher, lá do Android, caso você queira instalar, no seu Android, vale muito a pena, um launcher bem interessante, de se utilizar, e aqui galera, são mini aplicativos, você pode adicionar aqui, então a gente tem o mini aplicativo, para clima, para a questão de economia, as fotos mais recentes, brasileirão, caso você queira acompanhar, um esporte por aqui, visão de tarefas, para você ter acesso, às tarefas aqui recentes, caso você queira marcar, uma questão de tarefas, dicas para você utilizar aqui, algumas opções do Windows, produção de família, tráfego, calendário, então a gente tem aqui, vários widgets aqui, bem interessantes, então por enquanto, somente a Microsoft, tem acesso a adicionar isso, mas ela já prometeu, que futuramente, ela vai liberar, para widgets de terceiros, aparecer por aqui também, tá bom, está muito em breve, a gente pode ter, questões bem interessantes por aqui, para você adicionar, ou remover um widgets, caso você não queira, vem aqui nesse botão, adicionar, você pode vir aqui, adicionar ou remover, caso você não queira nenhum, tá bom, na verdade você consegue, somente adicionar por aqui, caso você não queira, vamos supor, por exemplo, eu não sou um cara, que é muito funcionário, a brasileirão, posso vir aqui, umas opções, eu posso ter umas opções, para você mudar o tamanho dele, então pode deixar ele maior, menor, para você ter acesso, um pouco mais visual, sobre algumas informações, pode personalizar o widgets, então você pode colocar aqui, para acompanhar uma liga específica, aqui do futebol, por exemplo, ou posso vir aqui também, vou clicar aqui em pronto, posso vir aqui também, e remover o widgets, para ele não aparecer mais para cá, tá bom, aí caso eu queira aparecer ele de novo, vem aqui, ele vai estar aqui, esporte, para adicionar, tá, caso eu queira, por exemplo, vamos supor que eu não queira mais, ter a produção de família aqui, porque realmente é um recurso, que eu não utilizo no meu dia a dia, posso vir aqui e remover, mas caso futuramente, eu queira adicionar de volta, só vem aqui, por atenção para a família, vem aqui e adicionar ele aqui, novamente, tá bom, questão de widgets, é basicamente isso aqui, não tem muito segredo, tá, e descendo um pouco a página, a gente tem aqui acesso, as principais notícias do sistema, tá bom, aquele mesmo menu de notícias de interesse, chegou no Windows 10, há pouco tempo, que muita gente xingou, pra caramba, a Microsoft, que odiou aquele recurso, eles removeram o Windows 11, e agora, agora moveu, para cá, para o painel de widgets, tá bom, e aqui é basicamente igual, ao Windows 10, que tinha aquela opção, tá bom, a gente tem aqui, as notícias interessantes, caso você queira, dar uma olhada, algumas informações relevantes, sobre notícias, mais recentes, caso você queira filtrar, umas coisas, pode começar a dar notas, para se você gostou ou não, por exemplo, gostei do Call of Bob e Pop, é um interesse que eu acabo, me interessando, posso vir aqui, mais histórias como essa, ele pode começar a filtrar, e sempre que tiver mais histórias, parecido com essa, ele vai mostrar para mim, e caso eu não queira, por exemplo, ter alguma informação aqui, deixa eu ver, alguma informação, meio relevante, vamos supor que, eu não gosto muito de jogo, por exemplo, não quero saber sobre a Halo Infinite, posso vir aqui, em menos histórias como essa, ele vai mostrar para mim, menos histórias sobre aquele assunto, e caso você queira, realmente personalizar, ainda mais, basta clicar aqui, em qualquer um deles, e vem aqui, em gerenciar interesses, ele vai bater para a gente, uma página na internet, para você realmente, falar para o sistema, coisas que você gosta, e coisas que você não gosta, para ele dar um filtrado, um pouco melhor, nos interesses que você tem, em questão de notícias, mesmo coisa que tinha no Windows 10 lá, que eu já fiz um vídeo, dedicado a isso aqui, não tem por que entrar, em muitos detalhes, galera, daqui para a direita, são somente aplicativos instalados, ah não, é verdade, tem a opção de chat aqui, também para mostrar para você, o chat, nada mais, é uma nova opção do Windows 11, que está integrando o Microsoft Teams, diretamente no sistema, então o Microsoft Teams, agora está integrado, ao sistema portacional, Windows 11, o Teams, basicamente, vai ser uma nova tentativa, da Microsoft, de ingressar um mensageiro, assim como ela já fez com o MSN, como fez com o Skype, agora está tentando com o Microsoft Teams, o Teams, ele foi muito usado, principalmente em períodos de pandemia, por empresas, para fazer reuniões entre a galera, tomou um aplicativo bem legal, mas aqui no Brasil, poucas empresas utilizam, pouca gente vai utilizar, vamos ver se o Windows 11 vai impulsionar isso aqui, para se popularizar para a galera, eu fiz uns testes aqui, é bem legalzinho, mas eu acho que não vai pegar no gosto da galera não, já adianto para vocês, que eu acho que isso aqui, não vai ficar tão interessante para o pessoal, mas caso você queira utilizar, basta clicar aqui no botão chat, você pode chamar qualquer usuário, qualquer usuário, para fazer um bate-papo aqui, diretamente com ele, de uma forma mais fácil, então pode vir aqui, vou abrir aqui uma máquina virtual, para vocês verem exatamente como funciona, eu estava fazendo um teste aqui, para conversar comigo mesmo em outra conta, vou colocar aqui um Olá, e novamente, só para enviar mensagem, vocês podem ver que vai chegar aqui, a notificação para a pessoa, e aparece tanto a notificação aqui na direita, quanto o ícone de notificação, na barra de tarefas, clicando sobre a notificação, ou por aqui, e a gente vai ter acesso aqui, a página de conversa, e clicando aqui, então a gente abre aqui, a sala de conversa para ele, então vamos colocar, Olá, 1, 2, 3, para cá, para vocês verem aqui, como aparece aqui, no Windows 11, então vamos aqui, na máquina física mesmo, é que basicamente isso aqui, tá galera, não tem muito segredo, a gente pode anexar os arquivos, colocar os emojis, gifs, basicamente qualquer mensageiro, que você tem também ligação por voz, ou ligação por vídeo, então vamos colocar aqui, uma chamada de vídeo aqui, por exemplo, só para vocês verem, exatamente como vai funcionar, quando começa a atender, ele vai daquela forma, então se eu atender, e aparece aqui, dessa forma aqui, para mim, tá bom, então se eu ligar aqui até, ele não está aparecendo na câmera aqui, muito provavelmente, porque eu estou usando, minha própria webcam, para conversar comigo mesmo, no meu computador, então deve ter dado um conflito aqui, mas basicamente, vocês conseguem conversar, tanto por voz, quanto por vídeo, com a pessoa, mesma forma como qualquer outra mensageira, mesma forma que o Skype, como tudo mais, pode colocar o chat aqui novamente, pode dar emojis aqui, galera, é um mensageiro aqui, muito parecido com qualquer outro, que existe no mercado, só está integrado o sistema, vamos ver se isso é o suficiente, para fazer isso aqui, pegar no gosto da galera, mas já adianta, que muito provavelmente não, tá bom, então a gente fechar aqui, ele já aparece, porque você consegue fazer, chamada em grupo também, para acionar mais pessoas, com o seu que, vamos ver o mensageiro aqui, basicamente, Microsoft Team, já integrado do sistema, não tem muito segredo, além disso aqui, tá bom galera? Galera, daqui para a direita, não tem muito segredo, aqui em questão de aplicativo, em questão do resto, que são somente, aplicativo instalado mesmo, vindo lá no final da direita, então vamos lá para o cantinho, lá para a direita, a gente tem aqui o acesso, as opções de controle de acesso, mais facilitado, tanto de volume, quanto para ligar, desligar o Wi-Fi, Bluetooth, qualquer coisa do tipo, então vamos dar nenhum segredo, muito diferente, que já era relacionado aqui, ao Windows 10, então vamos, a diferença, que é aqui em cima, somente as notificações, no Windows 10, aqui fica somente as opções, então as notificações, foram movidas, para ficar junto aqui, com o calendário, então clica no calendário, que a gente tem acesso aqui, obviamente ao calendário, e aqui em cima, a gente tem acesso aqui, as notificações do sistema, para a gente ter acesso aqui, a qualquer aplicativo de notificação, que chegar no sistema, então clicando mais, no cantinho da direita aqui, a gente vai ter acesso, ao acesso, a visão de estar, ao mostrar, a área de trabalho ainda, que é a opção, que chegou junto com o Windows 7, ele ainda existe aqui, só está um pouquinho escondido, mas ele ainda existe, clicando aqui, bem no extremo direito, aqui embaixo, ele vai minimizar, todos os requisitos aqui, para você voltar para a área de trabalho, agora galera, vamos entrar em umas partes, um pouquinho mais secretas, secreto meio intermediário, para a gente entrar, no secreto avançado aqui, que eu acho que vocês vão gostar, dessa parte, mas o secreto intermediário, como personalizar, a barra de tarefa, clicando aqui no botão direito, na barra de tarefa, a gente pode ver aqui, que a gente não tem mais, o menu de contexto, com várias opções, uma coisa que foi removida, muita gente está criticando, o Windows 11, e meio que com razão, é que muitas opções aqui, para você ter, opções no menu de contexto, que eram úteis, aqui na barra de tarefa, como por exemplo, o acesso ao gerente de tarefas, for removida aqui, da barra de tarefas inteira, você ainda consegue acessar, está clicando no botão direito, sobre o menu de share, até esqueci de falar sobre isso, lá no vídeo do menu de share, mas fica aqui, como ainda é a questão, da barra de tarefas, clicando sobre ele aqui, a gente tem sim, o gerente de tarefas, por aqui, então você consegue acessar, o gerente de tarefas, por aqui, mas fica limitado aqui, a aplicar exatamente o menu de share, clicando por fora, aqui na barra de tarefas, a gente tem apenas, as opções, configurações da barra de tarefas, que aqui a gente consegue, personalizar um pouquinho, a barra de tarefas, ao nosso gosto, vamos supor que, por exemplo, Microsoft Teams, a gente não vai utilizar, realmente não pegou no gosto, acabou ocupando, um espaço muito desnecessário, por aqui, você pode vir aqui, e desativar Microsoft Teams, por aqui, para você não ter acesso a ele, em caso você queira trazer, de volta a opção, só você vem aqui, e marca a opção, que ele vai voltar aqui, para aparecer para vocês, também, você clica no botão direito, sobre o panel, sobre qualquer um desses atalhos, por aqui, e também, normalmente, deveria dar uma opção, aqui para a gente fixar, ou desfixar, para mim, não está aparecendo, vai ser um bug, como uma das primeiras versões, do Nozones, ele não está aparecendo na opção, mas consegue desfixar, também só clica no botão direito, sobre o ícone aqui, e vir na opção desfixar, tá bom, aparece aqui, a questão um pouco mais facilitada, também, esses ícones aqui, são mais úteis, para quem tem um dispositivo, com tela touchscreen, tá bom, então, a gente pode ativar e desativar, o menu de caneta, para você ter acesso, ao Windows Link, para você ativar, um teclado virtual, a gente consegue clicar, para criar um atalho, para o teclado virtual, por ali, então, isso aqui, a gente até consegue ter acesso, mas a questão do computador, aqui, não é muito útil, mas a gente tem acesso, a um teclado virtual, caso você queira, e um touchpad virtual, caso você queira, adicionar um touchpad virtual, isso aqui é muito útil, para quem usa dispositivo 2.1, tela touchscreen, essas coisas, cantor da baixa tarefas, que somente para você personalizar, todos os ícones aqui, que aparecem na baixa tarefas, aqui na bandeja do sistema, tomou para você, personalizar o que vai aparecer, ou não, para você personalizar o que vai ficar, fixado aqui, ou não, caso você queira, não queira fixar por aqui, basta clicar no arquivo, e arrastar aqui para baixo, que ele já fixa também, é uma maneira um pouco mais fácil, não tem muita necessidade, desse menu imenso, aqui somente para essa opção, mas aqui embaixo, deixa eu só, recolher as opções aqui, comportamento da baixa tarefas, é onde fica as opções, mais interessantes aqui, para personalizar a baixa tarefas, vamos supor que você odiou, realmente não gostou, da baixa tarefas centralizada, você queira ir de volta, no lado esquerdo, caso você queira, basta clicar aqui, esquerda, e ponta para outra, baixa tarefas, que voltou para a esquerda, aqui na baixa tarefas, todos os ícones, estão ali de volta, a esquerdinha, exatamente como eram nos 10, caso você realmente, goste mais da interface, queira utilizar dessa forma, você tem essa opção aqui também, vou colocar aqui no centro, que para mim é mais interessante, realmente, a gente tem a opção, ocultar baixa tarefas, sempre oculto aqui, só quando você colocar o mouse, que ela vai aparecer, então aqui só para, eu vou economizar um pouquinho, a interface do sistema, acaba sendo bem interessante, mostrar selos, é para mostrar a quantidade, de notificações, que aparece nos arquivos, por exemplo, no meu aplicativo, seu telefone, tem 6 notificações, que ele liga no li, caso eu não queira, que essa informação, seja exibida, posso desativar, essa opção por aqui, então vou mostrar selos, e selecionar o canto de distante, para mostrar a baixa tarefas, essa questão que eu mostro para vocês, quando você clica no outro direito, aqui na extrema direita, da baixa tarefas, para ele minimizar, caso não esteja acontecendo, acontecendo isso com você, provavelmente a opção, está desativada, basta ativar ela aqui, para voltar a funcionar, normalmente, beleza? Eu já estava quase me esquecendo, de mostrar para vocês, uma outra coisa bem legal, que tem em mim, que é a novidade, da baixa tarefas, no Windows 11, e que eu já vi muita gente, em dúvida, não entendendo exatamente, o que estava acontecendo ali, é um recurso bem legal, acaba ajudando bastante, em algumas certas situações, do dia a dia, e eu estou gravando isso aqui, depois de terminar de gravar, esse vídeo que estão vendo agora, porque realmente tinha esquecido, a hora que estava editando aqui, que eu lembrei disso aqui, que ficou faltando, esse detalhe, que é o seguinte, vamos supor que, você está aí no seu computador, está ajudando aqui, estava usando a divisão de tela, até, vem aqui, vou dar um spoiler para vocês, de outro recurso bem legal, do Windows 11, e vou colocar, fixar aqui, esse aplicativo aqui, vou colocar aqui no meio, sei lá, a loja, aqui na direita, no terminal, então, vamos supor que na sua tela aqui, esteja totalmente preenchida, com 3, 4, seja quantos aplicativos for, aqui utilizando o Snap Layout, pelo menos nesses Layouts, pelo menos nesses Layouts, disponível no Snap Layout, que eu vou ter um vídeo, falando sobre ele aqui, mais a frente, não vou entrar em detalhes, sobre ele agora, mas vamos supor que, você está utilizando isso aqui, e está dividindo a tela aqui, igualmente, entre alguns aplicativos, e vamos supor que, sei lá, chegou uma notificação, você teve que fazer um outro, aplicativo aqui, deixa eu abrir as notificações aqui, para ver o que temos de notificações, surgiu uma notificação, que qualquer, de um aplicativo, sei lá, configurações, tá, e esse aplicativo, você clica em notificações, ou quando você abriu um outro aplicativo, ele ocupou aqui, a tela inteira, tá, ocupou aqui, a sua tela inteira, vamos supor que, agora você queira voltar, lá para o aplicativo, seu telefone estava aberto aqui, quando você colocar o mouse aqui, na baixa tarefa, você vai ver, que tem duas coisinhas abertas aqui, mas ele só tem uma estança aberta, certo, o que está acontecendo aqui, aqui na esquerda, está sendo o primeiro aplicativo, que é somente o seu telefone, então, caso que ele realmente, abrir somente o seu telefone, eu clicando aqui, ele vai abrir para mim, o seu telefone aqui, em cima da tela, que está aparecendo ali, tá bom, clica sobre ele, abrir ali o seu telefone, tá, acontece que, agora, acontece que, se eu colocar o mouse aqui, você vai ver que, além desse aqui, tem que ir na direita, esse outro aqui, é o grupamento de aplicativos, tá bom, esse aqui é o novo recurso, o Windows 11, chegou, se eu não me engano, é Snap Groups, o nome, não lembro exatamente qual que é o nome, o que ele faz, normalmente, é bem comum até, quando você usa um aplicativo, você usa ele em conjunto, sempre com outros, para ter a otimização de tarefas, em sua tela, sei lá, você abre o Word, e o Excel juntos ali, o paralelo, para ter trabalhando os dois, em conjunto ali, para fazer qualquer planilha, alimentar uma planilha com o Excel, alimentar o Word, com uma planilha, assim, ou seja, qual seja o workflow, que você está utilizando, mas é bem comum, que aplicativos acabem trabalhando, juntos, no seu dia a dia, você cria um costume, um workflow, de trabalhar com o aplicativo, sempre junto um com o outro, tá, quando você tem, quando você está com vários aplicativos, abertos na tela, trabalhando juntos, é um outro aplicativo, preenche a tela inteira, sobrepondo todos deles, quando você colocar o mouse, aqui na baixa, tarefa isso aqui, para exibir um desses aplicativos, você já estava trabalhando antes, além de mostrar somente ele, caso você queira abrir ele, realmente, separadamente, você tem um clique aqui, para você abrir em grupo, todos os três aplicativos juntos, então cliquei, agora estou aqui de volta, exatamente da forma que estava antes, então isso aqui é bem legal, vamos pegar um outro exemplo aqui, qual que é, vou pegar aqui, jogar esse aqui para a esquerda, então vamos pegar aplicativos, bem aleatórios mesmo, daqui, não vou ter critério nenhum, para colocar aqui, dos aplicativos, todos os aplicativos, tanto que quatro aplicativos abertos, aí eu fui lá no meu iniciar, sei lá, abri qualquer coisa aqui, abri, por exemplo, o Excel mesmo, abri o Excel aqui, abri aqui, tá enlachei, comecei a utilizar aqui rapidinho, abri uma notificação, um e-mail, qualquer coisa do tipo, e eu terminei de utilizar, mas sei lá, eu quero deixar ele aberto aqui, para ver umas coisas depois, se eu colocar o meu mouse, ponteiro do mouse aqui em cima, de um dos aplicativos que está aberto, ele de novo aqui, tem somente um aplicativo, ou posso abrir aqui, o grupo de aplicativos está aberto aqui, na minha tela, para eu voltar exatamente o que estava antes, o que isso aqui é bem legal, tá bom galera, muita gente acha, não entendeu exatamente, porque tem duas instâncias, que quando você coloca aqui no menu, é exatamente por isso, é um agrupamento de funções, que você estava trabalhando antes, então o Windows, faz com que você volte, a trabalhar com todas elas juntas, tá bom, somente essa que é a grande, principal diferença, que são os aplicativos, aqui na baixa de tarefas, beleza, agora eu vou dar um corte, bem estranho aqui, só para voltar na parte que estava no vídeo, anterior que eu já gravei, beleza, galera, então essa é a nova baixa de tarefas, o do Windows 11, o vídeo ficou bem grandinho, desculpa aí, mas é porque realmente, tem muita informação aqui, entrei em detalhes, que para realmente extrair, todo o potencial do Windows 11, que é um intuito, que eu estou fazendo esse vídeo aqui, tá bom, depois eu faço um apanhadão geral aqui, um vídeo mais curto, com todas as coisas, e um vídeo só, mas aí vai ser realmente, uma pincelada por cima, aqui eu quero realmente, cavar bem a fundo, todas as opções aqui, todas as interfaces aqui, todos os recursos, que o Windows 11 vai trazer aqui, de novidade para vocês, beleza, galera, vou ficando por aqui, queria agradecer primeiramente, aos membros do canal, tá bom, muito obrigado, a todos vocês que apoiam o canal, de maneira financeira, clica no botão, seja membro aqui, muito obrigado a todos vocês, se você é membro do canal, administrador ou insider, dá uma olhadinha aqui no canal, porque provavelmente vai ter outros vídeos, já com acesso antecipado, dessa série aqui para vocês, tá bom, se você não tiver, vai entrar em breve, muito em breve aqui, como eu estou na correria aqui, para gravar o vídeo para vocês, e alguns vídeos, conforme eu saindo, vou liberando antecipadamente, para os membros aqui no canal, e depois eu libero aqui, cada um por dia, para o público em geral, beleza, queria agradecer também, ao canal do Rap Tutor, tá, muito obrigado novamente, por desenvolver esse aplicativo aqui, você quebrou um galhão aqui, facilitou bastante, tá, para a galera aqui, tenho certeza, a galera vai gostar bastante, e eu vou ficando por aqui, pessoal, clica aqui para você ter acesso, ao vídeo anterior, onde eu falei somente, sobre o menu iniciar, tá, clica nesse botão aqui, que é um vídeo completinho, sobre todas as opções, todas as 9 ferramentas do menu iniciar, e clica no botão aqui embaixo, para você ter acesso, ao próximo vídeo que está ali, caso você já esteja disponível aqui, se não tiver, muito breve, vai ter um botãozinho aqui, para você assistir, o próximo vídeo aqui, dessa série que estou fazendo para vocês, beleza, então vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, e não se esqueçam, o canal Chester vai ajudar pessoas, e ensinar coisas, e negócios da família, até a próxima e fui!